Como meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Antcap, que é a loja do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho, aí a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider, o que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá no Antcap e dá uma olhadinha nos produtos. Mas é isso, vamos lá pro vídeo. Oh, louco. Ah, louco. Aí sim. Vou tentar não bobear dessa vez. Pum, porum, pum. Cuidado com o Oscar, hein? O Oscar tá revivendo os impostores. Dividi a pedra. Ô, tranquilo, Lugo. Obrigadão pelo Lark, mano. Aí, quase que ele roubou. Ainda bem que a gente pegou. Vou roubar a pedra de quem? Do Guto ou do Ramon? Calma, meu Guto. Estou querendo roubar minhas pedrinhas aqui, ué? Rouba do Guto, que ele quase pegou a menina. Não, eu roubo é quem vai primeiro, pô. Pois, né, né? Já bate nele aí. Eita. Ixi, ixi, ixi. Obrigado, Guto. De nada. Vai roubar minhas pedras aí, roubei. O cara roubando pedra, velho. Meu Deus, o cara roubando pedra. Acho que é o fogo. Estou. Que? A Thay, pare... Oxi, a formiga caiu de novo. Entendi. Do nada, eu... Cadê? Eu quero o corpo do formiga. Cadê o formiga? Tá aqui. Oxi. Oxi. Vai o corpo, vai a sua mão. Peraí, o corpo foi pra onde, mano? Ô, calma. Ah, tá. Oxi. O seu voando... Ah, que lindo. Muito fofo, Guto. Quando é o casamento. O que que tá rolando, formiga? O que que tá bugando, velho? O que que você acha que deu aí? Ah, tá. Entrou sem escutar todo mundo. Oxi, que bizarro, formiga. Dá uma olhada nos teus... Os teus... Nas teus configurações ali do jogo. Pegar a genie, pega a outra. É de cavar? Alguém me dá uma pá. Vou começar a me bufar lá já no INE. Se alguém aparecer, eu já dei. Oxi, você não fez ainda? Peguei a pedra junto contigo, pô. Vou pra S. Se eu encontrar alguém sozinho lá, eu já pego. Ó, o segundo objetivo tá pra cá. O segundo objetivo tá muito perto. Ele tá em SW. Show. Ah, não, ô Luke. E a gente já tá em dois. Que? Ah... Deixa eu ir grudadinho em vocês. Eu tô carente, pô. Vocês viram que o segundo objetivo tá pra cá? Eu vou lá ver o que que é. Enquanto vocês pegam, então. Tô indo ver o que é o segundo objetivo. Tá o Ramon e acho que o Oscar indo pra baixo. Pra buscar as peças. Beleza. O segundo é de consertar. É de peça. Pup, 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 pup. Em algum momento era pra assistir o mundo ficar mudo, mas parece ali embaixo o que vocês estão falando. Dá uma olhada nas suas configs, o formigo de selo de áudio, etc. Pra ver se tá alguma coisa mudada. Se tem alguma config que pode ter bugado. Ó, valeu, Helena, pelo lurks. Meu Deus, o Nicol... Ah, ok. Eu vou envenenar o primeiro objetivo. Tu-Tu-Tu-Tu-Tu- Tu-Tu-Tu- Tu-Tu-Ru- Tu... Turo... Alô! 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 Alguém? Gente... Olha, o laboratório do soro tá pra cá. Que, Thay? Ah, é de cavalo no objetivo. Pô, Thay, eu encontrei o segundo objetivo já. Thay? Eu vou chegar falando que tô com as peças, pra enrolar bastante. Eu sei onde é que tá o segundo objetivo já. Só não mexe lá porque tá envenado. O segundo objetivo, Thay, tá pra SW e é de consertar. Beleza. Aquela hora eu fui com o Ramon lá. Não, o Ramon e o... acho que o Oscar foram lá pra baixo. Beleza. Quer já abrir o bunker aqui em cima já, pra deixar aberto o segundo objetivo? É de três pessoas. Oh, 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 que isso, que isso? É o Capitão e o Luke, é o Capitão e o Luke, é o Capitão e o Luke, é o Capitão. Vou me esquentar. O Oscar chegou. Tá indo, Thay, tá indo, tá indo. Eles tão me matando, eles tão me matando. Vem, vem, nem vem, vem, vai pra casa e exila-se. É, eu vou, eu vou. Só vai, já alerta-se. É, hora da gente vazar, Capitão. Se ele vinha eu enveneno, se ele vinha eu enveneno. Hehehehe. Adeus. Vamos exilar o Oscar. Ah, verdade. Se ele tá sozinho aqui dá pra gente fazer isso. Eu vou entrar na casa que eu tô com frio. Oi. Voltei, né? Voltei também. Cuidado que eu coloquei uma trepa aqui fora. O primeiro tá envenenado então. Olá, Oscar. Oi. Que que você achou do meu bigode, Oscar? Que feio, hein? Que feio, hein? Que feio. Coitado da Thay, hein? Que que você achou do meu bigode? Bonito, hein? O Oscar matou a Thay ali em cima, Ramon. Não, corre. É o... É o que... É o que o Capitão. O Oscar. O Oscar matou até ali em cima. A gente tá tentando exilar ele. Fui ama. O Capitão trouxe as peças. Não sei se ele matou mais alguém. Eu tô com as duas peças. Eu não consegui exilar ele. Eu tô com as duas peças. Foi bem antes da nevasca. Thay, né? Eu não consegui exilar o Oscar. Não, o Dudu podia ter me matado. Ah, que beleza, viu? Ah, que beleza, viu? Obrigado por me exilar. Boa. Alguém é detetive? É o Capitão. 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 É a partida mais fácil. É a Eliana Mara. Meu Deus, cara. Eu te dei um tiro de besta no final. Ai, gente. Não, depois dessa eu parei por aqui. Fé. E aí